Quer uma simpatia que realmente funciona? Que você assusta, tá? Pelo poder e a rapidez que ela tem de fazer o seu amor te procurar, te desbloquear e te mandar mensagem, tá? Vamos mexer na cabeça dele, vamos fazer esse homem, tá? Ou essa mulher vir correndo atrás de você. Vamos lá aprender, deixa muito, muito, muito like, tá? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da nossa família, se inscreva aqui, tá? No botãozinho. Lembre, aqui só tem o bem e aqui só fica o bem, tá certo? Já coloque aí embaixo, eu acredito assim você já trabalha com o universo, tá? Colocando a letrinha do seu amado aqui nos comentários, tá? Pra quê? Pra toda energia positiva conspirar ao teu favor, tá certo? Pra fazer esse homem voltar ou essa mulher voltar pra você. Qual dia você vai fazer? Qualquer dia, qualquer hora, tá? A fase da lua não importa, por quê? Porque a sua fé é bem maior que qualquer fase da lua. Vamos lá? Um dente de alho, tá? E você vai, ó, fazer um buraquinho aqui nele. Vamos ver se foca pra mostrar o buraquinho pra vocês. Ai, não quer focar. Vamos lá, ó. Fiz, tá? Não é pra separar o meio, não. Fiz só pra colocar o nomezinho do teu amado. Certo? Ó. Aqui eu vou tá colocando o nome do João. Pessoa que eu quero que me ame, que volte pra mim, que me queira, que queira ficar comigo sempre. Um, dois, três. Isso aqui é suficiente, tá gente? Isso aqui é muito poderoso, vocês não tem noção. Eu vou tá parando o vídeo e vou tá colocando o nome aqui dentro do alho. É fácil, não é fácil não. Mas, a gente consegue, tá? Se com a ajuda da, de uma faquinha, você consegue colocar o nome aqui. Tá certo? Não separei, tá? Só fiz um buraquinho mesmo e coloquei aqui o nome do amado. E agora, eu vou vir, tá? Com uma linha vermelha ou uma linha rosa, tá? A linha rosa é o quê? É a linha do amor, tá? A linha vermelha, ela indica o quê? O poder de sedução, tá? E aí, você pode tá usando ou a linha vermelha ou a linha rosa. Peguei a minha linha, vou dar sete voltas sempre a o meu favor. Três, quatro, cinco, seis, sete, tá? E agora, eu vou dar sete nós aqui, tá bom? Pra quê? Pra amarrar, gente, amarrar essa pessoa de vez a mim, tá certo? A cabeça dela, os pensamentos dela, sempre vão tá virados pra mim. Vamos dizer que eu já dei os sete nós, tá? O que é que eu vou fazer com esse alho aqui? Vou botar no sapato, gente, no sapato, tá? No sapato esquerdo, tem que ser no sapato esquerdo, tá bom? Vou deixar lá e vou esquecer. Ah, cigana, mas eu preciso usar o sapato. Você tira, tá? O sapato e coloca em outro sapato, tá? Tira o alho de um sapato e coloca no outro sapato. Mas não deixe de jeito nenhum fora de nenhum sapato, tá bom? Tem que ser dentro do teu sapato, do pé esquerdo, tá, gente? É muito importante. Quer fazer aquele trabalho de amarração amorosa, de adoçamento, de brochamento, trabalhos que realmente funcionam? Tá cansado de estar, de ser enganado? Vamos realmente fazer, tá? Quer realmente participar de trabalhos que realmente dão certo? Quer trazer seu amor de volta? Seja uma separação amorosa, um adoçamento, um brochamento? Vamos fazer, tá? Vamos mudar a sua vida, gente. Você tem que acordar pra vida, tá? Enquanto você tá aí sentada, não tá tomando nenhuma atitude, a vida tá passando, tá? Teu amor tá indo embora, tem uma pessoa fazendo inferno da sua vida. Então, vamos, garanta já sua vaga nos trabalhos coletivos, tá? Nos rituais. Vamos, chama aí no WhatsApp e é mandado o vídeo pra você. Um trabalho lindo e com resultado maravilhoso, tá bom? Então, gente, o alho tem que estar no sapato, tá? Você vai conjurar? Pode conjurar com as palavras eu te arremato. Um, dois, três, quatro. Eu te arremato, tá? Eu te prendo. Com um eu te prendo. Com dois eu te laço. E você sempre conta até quatro. Com um, aí você fala. Com dois você fala o seu pedido. Com três você fala o teu pedido. Com quatro você fala o teu pedido. E no final você fala, eu te arremato. Tá certo? Lembre, gente, esse alho ele não pode de jeito nenhum ficar fora, tá? Ele tem que estar dentro do teu sapato esquerdo. Tá certo? É isso. Tá feito, tá selado e ninguém, ninguém vai conseguir separar vocês mais. Beijo, beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.